Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu E eu sou só mais um em um milhão E eu sou só mais um milhão E eu sou 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 mais um milhão Obrigado.